Na aventura de hoje, o Venom vai querer aplicar a vacina do beijo no nosso amigo Homem-Aranha Porque ele não leva jeito com nenhuma garota Assim, Homem-Aranha leva vários foras, mas depois que o Venom aplica a vacina nele Ele vai doido atrás de beijos de meninas Então se você tá curioso pra ver esse vídeo até o final, assiste aí e vamos ver essa doideira Ah! Alô! Oi, Patrícia! Você que é a Shihuk disfarçada Com certeza, bebê, depois eu te dou um beijo Calma, gatinha, eu tenho boca pra beijar todo mundo Daqui a pouco, tá, tchau Ah, meu Deus do céu, mais uma pra lista As garotas estão me perseguindo porque elas são muito beijoqueiras Eu tenho cinco beijos pra hoje e umas baguncinhas amóias Ah, quer saber? Eu preciso dar um jeito naquele Peter Moura Parker Ele precisa beijar mais garotas nessa cidade Ele é um, como que eu posso dizer? Ele é um anti-beijoqueiro Ah, na verdade ele precisa beijar mais e pra isso eu criei essa vacina aqui Criei essa vacina que ele vai virar um mega beijoqueiro Só que eu tenho que aplicar nele sem ele ver E três doses ainda, tipo Coronavac Ah, eu vou atrás desse aranha pra ajudá-lo a beijar muitas bocas Ah, opa, e aí gatinhas, tudo bem? Como é que vocês estão? Ai, sai daqui, bicho feio Ah, desculpa, eu só queria te conhecer melhor, sabe que eu gosto de ruiva Ai, sai do bom telefone, não tá vendo? Ah, desculpa moça Ai, droga Ah, mas que porcaria Aí, irmão, o que você tá fazendo aí, mano? Para de fumar isso aí, faz mal pra caramba É, cala a boca, otário Deixa eu... Ah, delícia Para com essa palhaçada, meu irmão Marmanjo desse tamanho se matando Ai, ai, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou tentar Ai, eu precisava da ajuda de alguém que sabe lidar com as mulheres Porque eu sou muito ruim com isso É, galera, não tá fácil pro Homem-Aranha, né? Coitado dele Vai deixando seu joinha no vídeo pra ajudar ele a namorar alguém aí Dar alguns beijinhos aí na rua E tamo junto Se você é novo no canal Book Game, seja bem-vindo Se inscreve aí, porque tem três aventuras super legais Todos os dias que eu tenho certeza que você vai amar lhe assistir Então agora, bora ver esse vídeo Ai, ai, ai Não, não, não X-Hook? Eu quero te beijar, Veno, você é o maior beijoqueiro da cidade X-Hook, olha, tudo bem? Aqui é uma aranha Uai, o que foi, Aranha Master? Então, é que eu te achei muito linda Ai, que bafo, garoto Que nojo Mas eu limpo meus dentes todos os dias Ai, que medo Você tem que aprender a beijar com o Veno Você parece um... Me deu até nojo Ai, isso é dor Eu sou muito ruim Eu não sei lidar com mulheres Como eu sou um fracassado, meu amor Ai, eu não consigo falar com nenhuma garota Eu não consigo ver ninguém Desde que eu deixei a Gwen Stacy morrer Ninguém mais me deu bola Porque eu não tenho capacidade de protegê-las E mulheres gostam de homens que protejam Ai, ai Ela falou que eu precisaria da ajuda do Venom Mas eu nem gosto do Venom Ele é o maior vacilão, esse idiota Toma, aranha Toma na sua aranha Ei, homem-aranha E aí, cara? O que você quer comigo, Venom Extreme? Parece que nem levou uma explosão Tá falando normal Falta emoção em você, garoto Não, não falta emoção por carinho nenhuma Eu tô muito chateado Porque, olha Eu tava desenrolando com as gatas Só que elas não me dão nenhum nome real, Venom Eu percebi Caraca Eu achei que eu que tinha bafo Você tá fedendo Que nojo Desculpa, Venom Olha, eu escovo Eu vou escovar meus dentes, quer saber? Mas eu escovo toda vez Eu não sei o que que tá acontecendo Vem cá Vai ter que escovar aqui o dedo Entra no carro Entra no carro Entra no carro Beleza Você pode me ajudar a beijar as gatinhas? Sim, claro Com certeza Mas antes você tem que lavar essa boca aí Boquinha de cemitério, hein? Ai, meu Deus Eu quero só ver Ai, ai Vai, lava a boca Lava a boca Lava a boca Pronto Você tá com essa boquinha lavada? Ah, finalmente Pelo menos, né? Ai, tá Eu vou entrar em mim aqui Abre a boca aí Abre a boca Flora Pronto Agora sim Eu acho que você ficou melhor, hein? Ai, caramba Agora eu vou te espirrar a essência de Chuan Chuan aqui, ó Ah, tu cheiruzão Pronto E por último, você precisa da malemolência Qual malemolência? A vacina do Venom A vacina do Venom? Eu não gosto de tomar vacina Eu não quero tomar vacina, seu Venom Pau preto, pau preto, pau preto Não, não Ah, ah Oh, my God É melhor você correr que eu peguei a vacina Não, se você jogar simbios no meu pé, eu vou cair, não faz isso Ah, ah, ah Pronto, agora você vai ver o que é bom pra tosse Vacina da grande hot, toma Ah, ah Ah, ah Uma dose, duas doses Peraí Três doses Três doses, não Quatro Ah, ah, ah Ah, não sei que essa pio está aumentada Ah, ah, ah É Agora eu quero mulheres Mulheres, mulheres, vem aqui Ah, quatro delas Corre, corre Corre Com todas as forças Ah Agora o Homem-Aranha vai virar o maior pegador dessa cidade Claro que eu vou ser o primeiro Mas eu salvei a vida amorosa dele Ah, ah Seque-se a pilda lá em cima Vai lá, Barry Pega a mulherada Agora Uhul Beleza, agora eu já cheguei aqui E aí, gatinha Beleza? E aí? Eu tô triste Eu tô indo pro perapenta Vem cá, eu vou te ensinar aqui uma parada bem legal Que eu te dar um beijo na boca Vem cá A vacina do Venom Uhul Olha aí, que bafo gostoso Na verdade, que cheiro de boca gostosa Que perfume gostoso Não vai ser Ai, não vou falar nada Você Yes, eu peguei uma Peguei uma Agora eu vou atrás de outra Porque eu tô viril Eu tô com energia agora Com a vacina do meu Venom É tipo um Durata Estou pro amor Ha, ha, ha Ai, mulheres Calma aí, deixa eu ver aqui Ai, minha tia E aí? Chega aí Muah Ha, ha, ha Yes Buas Chirruc, chirruc Ai Vem cá, meu Uhul 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 Minha aranha tá no pique, rapaziada Agora com essa vacina do beijo Eu tô super incrível com as novinhas Cadê aqui? Aqui, 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 aqui Ah, 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 ah Aí, dona Muah Yes Valeu, dona Opa, opa Mulher, mulher, mulher Muah 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 Ah Volta aqui, senhora Opa Scorpion Gamer Cê é doido, doido, galera Não, não Sai fora, Scorpion Sai fora, Scorpion O que é isso? Ah Ha, ha Scorpion não Ai, ai Tá bom Agora Agora Essa moça aqui, essa moça aqui Muah Yeah Deu tudo certo Agora sim eu tenho jeito com as meninas Eita, galera O negócio ficou louco pro lado do Homem-Aranha Até onde isso vai durar, né, pessoal? Essas relações superficiais Sociedade de vidro sem nenhum sentimento real Hã? Tá Ei, eu espero que vocês tenham curtido Deixe seu like, se inscreve Até a próxima Tchau Calma aí, deixa eu ver aqui Ai, minha tia E aí? Chega aí Muah Yes Duas Tu, ru Tu, ru Tu, ru Ainda Uuuu Uuuu Meu Homem-Aranha tá no pique, rapaziada Agora com essa vacina do beijo Eu tô super incrível com as novinhas Cadê? Aqui, 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 aqui Aê, dona Muah Yes Valeu dona Opa, opa, mulher, mulher, mulher Volta aqui, senhora Opa, Scorpion Gamer Você é doido, doido, cara Sai fora, Scorpion Sai fora, Scorpion, o que é isso? Scorpion não Ai, ai, tá bom Agora, essa moça aqui Essa moça aqui Deu tudo certo Agora sim eu tenho jeito com as meninas Eita, galera, o negócio ficou louco Pro lado do Homem-Aranha Até onde isso vai durar, né, pessoal Essas relações superficiais, sociedade de vidro Sem nenhum sentimento real Tá, hein, eu espero que vocês tenham curtido Deixe seu like, se inscreve e até a próxima Tchau